No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Foi realizado na sexta-feira, 20 de outubro, a semifinal do Campeonato Regional de Futsal de TAPES. Confira os resultados. A equipe Arroipiranga, que sai invicto no campeonato sem nenhuma derrota, venceu a equipe Independente Sentinela por 4 a 2. E a equipe Tiririca, uma das revelações do campeonato, venceu a equipe CFC Roscato de Lopes por 4 a 2. A final que será realizada nesta sexta-feira, 27 de outubro, no Jornal de Esportes ABB, será disputando em terceiro lugar as equipes CFC Roscato de Lopes e Independente Sentinela. E a grande final com as equipes Arroipiranga e Tiririca. E a grande final com as equipes CFC Roscato de Lopes. E a grande final com as equipes CFC Roscato de Lopes por 4 a 2. E a grande final com as equipes CFC Roscato de Lopes. E a grande final com as equipes A Gosta de Lopes.